Olá, olha a gente aqui de novo, dessa vez sem demora né? Pois é, e o vídeo de hoje é pra vocês que estavam com saudade de umas boas indicações de quê? De web, exatamente, acharam que a gente ia deixar vocês na mão? De forma nenhuma, hoje o vídeo é todinho de vocês, então sem enrolação, se você ainda não é inscrito no canal, faz o quê? Ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal, já deixa aquele joinha super hiper importante, feito tudo isso que é muito, muito, muito sério e importante, agora sim, Bora pra abertura e depois da abertura diretamente pra o vídeo Who You Are? Season 1 e 2 A história de uma jovem em busca de seu lugar no mundo, mundo esse totalmente oposto ao que seu super protetor pai planejava pra ela Ana é aquele típico tipo de garota hétero certinha que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada Uma ótima estrutura financeira, N's amigos, popularidade, porém zero satisfação no campo sentimental, isso óbvio até conhecer Mia, uma aspirante a roteirista lésbica que faz toda, toda a diferença em sua vida, após se conhecerem num casual esbarrão num bar gay Casual que se entenda né, aparentemente despretensioso, mas absolutamente traçado pelo destino, que não satisfeito em empurrar uma de encontro a outra, também as joga numa complexa montanha russa de emoções, receios e autodescobertas Certeza que muita gente aí vai se identificar, duvida? Então assiste! El Contato Zero A história de 3 mulheres que entre idas e vindas do dia a dia, acabam tendo suas vidas entrelaçadas E o que se inicia numa simples rede social de relacionamentos, converte-se num verdadeiro drama lésbico interminável Sim, eu disse drama lésbico interminável, e se você se amarra em um, tá aí o programa perfeito pra você Basta ativar a legenda em português e preparar a pipoca Rocks here Essa com certeza vai mexer com a imaginação de muitas pessoas Nora é uma sensual roqueira, vocalista de banda, talentosa e mulherenga, que no auge do auge da busca da fama, coleciona amores e problemas na mesma proporção Mostrando os pontos positivos e nem tão positivos assim de viver desse modo Bom, entretenimento é garantido, pessoal Música 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 Ok, agora prestem bastante atenção Todas essas webs que a gente citou aí no vídeo vão estar aqui embaixo na descrição Todos os links, claro, só do primeiro episódio Vocês vão assistindo o resto, procurando o resto E assistindo, volta aqui e comenta o que vocês acharam Se você já assistiu, comenta também o que vocês acharam, tá bom? Vídeo entregue, beijo meu, beijo da Catinha Beijo, Catinha Beijo Até o próximo vídeo Tchau Música 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 Música